E aí pessoal tranquilo, estou aqui de novo trazendo mais uma aula para vocês e trazendo novidades também pessoal A partir dessa aula, estava aqui no final de semana conhecendo a nova ferramenta chamada Discord Onde eu vou compartilhar com vocês materiais, novidades sobre os diversos concursos Eu vou até compartilhar aqui minha tela com vocês Olha só, a tela é essa aqui pessoal, onde a gente, vocês podem utilizar eles no celular, o Discord Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Onde aqui a gente vai compartilhar diversos materiais, pessoal Pessoal que joga aí games, conhece, deve conhecer essa plataforma aqui Vou compartilhar aqui materiais com vocês Aqui vocês podem deixar as suas sugestões Mas não tem muitos alunos aqui ainda Porque eu iniciei agora no final de semana, tá ok? Então aqui o pessoal de cálculo, que é estudar cálculo Aqui a gente vai compartilhar diversos materiais e ideias também, né? Conhecimento de todo mundo Quem vai fazer Enem, vestibulares, vai ter um espaço aqui para o pessoal também Tá pessoal? Então vai ter um espaço para quem vai fazer a ESA, o SpaceX, a parte militar, concursos militares É, EPICAR, é, nossa especialista de aeronáutica A pessoal da Marinha também que quer fazer aí o Colégio Naval, a Escola de Apenize Marinheiro, o Cruzeiro Naval, tá? E a gente pode ir adicionando outras regiões aqui De acordo com as sugestões que vocês trouxerem, tá pessoal? Então vai ser um espaço muito rico Bem interessante E espero vocês aqui neste espaço, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o módulo de um número complexo Tá bom pessoal? E também a interpretação geométrica da adição, subtração e da multiplicação Tá pessoal? Eu não vou trazer aqui a multiplicação Quando os números complexos não são imaginários puros Porque a gente precisa primeiro entender a forma trigonométrica ou polar dos números complexos Mas a multiplicação por número real e pela unidade imaginária Faz muito sentido quando estudamos, por exemplo, as potências dos números complexos Então é por isso que eu achei interessante trazer essa aula aqui para vocês, tá? A gente ter essa ideia geométrica dos números complexos Beleza pessoal? Espero que vocês gostem Depois da vinheta, mais uma aulinha Fiquem aí comigo Bom pessoal, olha só, é interessante, tá? A gente saber primeiro a ideia de módulo Que é o módulo de um número complexo Galera, o módulo de um número complexo Nada mais é que a distância dele, tá? Desse número, lembra? É interessante a gente lembrar que esse número complexo Ele é um ponto, tá? Lembra que a gente viu essa definição, né? Bem interessante na aula anterior E ele é um ponto onde tem a parte real e a parte imaginária Então, por exemplo, 2 mais 3i Nada mais é que 2 na parte real com 3i na parte imaginária Se a gente quisesse aqui, é interessante fazer essa interpretação Através de um vetor Vou pegar aqui, ó Um vetor Ele inicia aqui na origem do plano complexo E vai até o ponto referente ao nosso número complexo Então, aqui estaria um vetor, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem a parte real E aqui a gente tem a parte imaginária deste número E é interessante a gente ter essa ideia Porque, olha só O que seria o módulo? O módulo, nada mais é que a distância Ele é um número real E marca exatamente a distância entre a origem E o nosso número complexo O número, ele está aqui, ó, pessoal, tá? Então, essa distância forma exatamente o que a gente chama de módulo, né? O valor absoluto do número complexo Se a gente for aqui aplicar o teorema de Pitágoras Já que a gente tem um triângulo retângulo aqui, pessoal Ficaria fácil de entender que o módulo de z, ó Vou escrever aqui, ó O módulo de z Nada mais é que a raiz quadrada da parte real, né? Vou generalizar aqui, ó A parte real a gente vai chamar de A E a parte imaginária eu vou chamar aqui de B Então, B vezes I Então, aqui sendo B e aqui sendo A Olha só que interessante O módulo, ele nada mais... Ele vai ser, né? A² mais B² O módulo é exatamente essa distância aqui, ó Que vai dar origem até o nosso número complexo, tá? Então, essa distância aqui Aplicando o teorema de Pitágoras, pessoal Ficou meio troncho aqui o nosso triângulo Então, deu para entender que isso aqui é o nosso triângulo É o triângulo retângulo Essa altura aqui é 3 Então, ó Vamos usar aqui o 3, a parte imaginária E essa distância aqui é igual a 2 Então, aplicando Pitágoras Essa distância que a gente chamou aí Generalizando, né? A gente chamou de B E essa distância aqui que a gente chamou de A Então, qualquer número complexo a gente pode encontrar, ó Então, se a gente fosse aplicar aqui, né? Z, ó O módulo de z Essa distância ao quadrado É igual ao quadrado de A Olha só A soma dos quadrados dos catetos, né? A mais B ao quadrado Então, isso aqui nada mais é que o módulo de z Nada mais é que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado Fica fácil de entender o nosso módulo com essa demonstração aqui, certo, pessoal? E o que seria o conjugado no nosso plano complexo? Olha só É interessante, eu acabei complementando Já que a gente viu o conjugado na aula passada E não interpretamos ele geometricamente Quem é o conjugado, por exemplo, pessoal, de 2 mais 3i? A gente viu na aula passada que o conjugado Olha só O conjugado de z Nada mais é que 2 A parte real, ela permanece, não é isso? Menos No caso aqui Encontrando o simétrico da parte imaginária Quem é o simétrico de 3i? De mais 3i? Vai ser menos 3i, tá? O simétrico aqui, no caso, melhor O conjugado deste número Seria exatamente o próprio número De onde veio o seu conjugado, né? Então, 2 mais 3i A gente só inverte o sinal da parte imaginária E se a gente for ver ele no plano complexo Observe que a parte real, ela continua a mesma A parte imaginária é que a gente vai mexer aqui, pessoal Que a gente vai ficar ligado, né? A parte imaginária aqui seria menos 3i Então, o nosso número, ele estaria mais ou menos aqui, ó Então, o nosso vetor Se a gente for olhar o vetor Ele estaria já direcionado pra essa partezinha aqui, ó Tá, pessoal? Então, é interessante a gente enxergar geometricamente O conjugado de um número complexo, tá? Vocês estão vendo que a parte real, ela continua a mesma E é totalmente diferente do oposto do número complexo É por isso que eu achei interessante trazer aqui pra vocês O oposto desse número aqui, ó O oposto, a gente coloca o menos aqui na frente, ó O oposto dele, pessoal Seria aí sim, ó A parte real, a gente troca o sinal E a parte imaginária, a gente também troca o sinal E menos 2, menos 3i, ó Ele não estaria aqui, ó Ele estaria exatamente Eu vou até mudar a cor aqui, ó O simétrico dele, que é esse aqui, pessoal Ele estaria exatamente aqui Então, se vocês forem analisar O conjugado é totalmente diferente do oposto de um número complexo, tá? Então, é bom a gente até enxergar geometricamente Pra ver essa diferença Então, por isso que eu fiz questão de trazer aqui pra vocês Tranquilo, pessoal Bem simples aqui, né? A ideia de número de módulo E a interpretação geométrica do conjugado Agora a gente vai ver a interpretação da adição e da subtração Fica aí Bom, pra ficar claro aqui, pessoal Eu trouxe aqui pra vocês o seguinte, ó Aqui, em azul Estaria o nosso número complexo W E em preto, tá? Em preto aqui estaria o nosso número complexo Z Então aqui estaria Z E aqui estaria o nosso W Pessoal, eu já coloquei aqui Eu vou até apagar ele Só pra gente ter uma ideia O vetor soma Quando a gente soma Z com W, tá? Ele, o vetor soma Ele é exatamente uma das diagonais do paralelograma Que a gente forma pegando o vetor equipotente Equipolente, desculpa Desse daqui, ó De um dos vetores Que é o vetor equipolente de No caso W ali, ó Vai ser exatamente essa parte pontilhada Que a gente tá tendo aqui, ó E o nosso vetor equipolente de Z Ele estaria exatamente aqui Quando a gente junta todos esses vetores A gente forma um paralelograma Então o vetor soma É exatamente uma das diagonais desse paralelograma Olha só que interessante Vou colocar aqui de novo ele, ó Então esse aqui seria o nosso vetor soma Se a gente for somar, por exemplo, Z Então aqui a gente tem, ó 1 mais 2I E somar com W Que é 2 mais I Observe que 1 mais 2 Ou seja, somando a parte real com a parte real A gente teria 2 E 2I mais I A gente teria aqui, pessoal 3I, né? Então a gente tem aqui o 3I Tá? O 3 mais 3I Na verdade, 1 mais 2 é 3, né? Acabei colocando 2 aqui 1 mais 2 é igual a 3 Então a gente tem o 3 mais 3I Então forma uma das diagonais A subtração É até interessante a gente enxergar também Seria exatamente a outra diagonal O vetor equipolente da outra diagonal Olha só que interessante Então a gente tem aqui, ó Um vetor A Nesta direção aqui Que seria formável aí Que ele forma, na realidade O outro A outra diagonal Pessoal, esse vetor aqui, ó Ele estaria Se você for subtrair, por exemplo O Z do W Z menos W Eu vou colocar aqui, ó Z menos W Tá? Isso aqui nada mais é que 1 menos 2 Que é Menos 1 E 2I menos I É igual a I positivo Então vai ficar mais I Então ele estaria aqui, ó Pessoal Menos 1 Mais I O I estaria aqui, ó Então ele estaria Se você conseguir enxergar aí, ó Menos 1 Menos I Não é isso? Mais I, na realidade Ele estaria exatamente aqui, pessoal Então se a gente fosse formar aqui Um outro vetor, ó Perceba que esse vetor Não sei se a gente consegue enxergar Ele tem o mesmo tamanho, tá? O vetor equipolente É quando ele tem o mesmo A mesma direção ali O mesmo sentido E também, pessoal O mesmo módulo O mesmo tamanho, tá? Então observe Que esse vetorzinho aqui, ó Ele é exatamente esse vetor aqui, tá? A outra diagonal É um vetor equipolente desse aqui Que forma a outra diagonal Do nosso vetor Da subtração Entre os dois vetores Ali Z e W, tá? Ficou claro aí? Eu acho que é interessante A gente enxergar essa Fazer essa interpretação aí Porque pode ser cobrado pra você E às vezes a gente precisa fazer cálculo nenhum Apenas olhando ali O nosso plano complexo Tá bom, pessoal? Então fique aí Que agora a gente vai fazer Mais uma interpretação Pra finalizar aqui A nossa aula, ok? Fique aí, não foge Bom, o que eu gostaria de compartilhar Com vocês também aqui Pra finalizar a nossa aula Pessoal Seria essa interpretação aqui, ó Quando a gente tem Eu peguei o vetor Z Coloquei ele aqui, ó Na nossa Nosso plano complexo Onde tem a parte imaginária E a parte real, né? Isso, o eixo real E o eixo imaginário E aqui eu vou fazer o seguinte Vamos fazer a interpretação geométrica Multiplicando esse número complexo Por um número real Por exemplo Se eu fosse multiplicar Z por 2 Pegar o 2 E multiplicar por Z Pessoal Isso aqui vai ser Nada mais nada menos Que 2 mais 4i, né? Então a gente teria aqui 2 mais 4i O 2 mais 4i Ele estaria aqui A parte real 2 Então vou colocar aqui 2 E a parte imaginária 4i Então a gente estaria Mais ou menos aqui em cima Tá meio apertado aqui Mas deu pra entender, né? Então o 2 mais 4i Estaria aqui, ó Veja que ele está Exatamente na mesma direção Então eu vou colocar aqui Um outro vetor Ele estaria na mesma direção Do vetor original Do vetor Z Então aqui, ó Estaria o nosso vetor Z mais 2i Interpretação interessante Da gente fazer Ah, pessoal Observe que a gente apenas Duplicou o módulo Desse vetor Isso é interessante A gente chegar, né? A gente duplicou O módulo do vetor Agora Se eu pego a unidade imaginária Veja só que interessante Eu vou até apagar Esse vetor aqui Eu vou pegar agora A unidade imaginária O que é a unidade imaginária, pessoal? A unidade imaginária Nada mais é Que o nosso conhecido i Não é isso? Eu vou pegar a unidade imaginária E multiplicar por esse vetor Então eu vou fazer A primeira multiplicação Coloca aqui A primeira multiplicação Se você pegar i E multiplicar por z Ó, então a gente teria aqui i E aqui, ó 2i vezes i É 2i ao quadrado i ao quadrado é menos 1, não é? Então, menos 1 vezes 2 Queria menos 2 Então a parte real é menos 2 Menos 2 mais i Tá, pessoal? Então isso aqui nada mais é Que o z Que é o nosso vetor ali Multiplicado por i Olha só onde ele vai parar E é interessante a gente enxergar isso Eu tenho aqui O nosso menos 2 Que ele estaria aqui, ó Parte real Menos 2 E a parte imaginária Ele estaria aqui, ó Que é o nosso i Eu vou colocar o i aqui, ó Então o nosso número Ele estaria aqui, ó Se a gente for colocar aqui um vetor Olha só que interessante Não sei se a gente está enxergando Não sei se vai ficar muito claro aqui, pessoal Se eu estivesse aqui utilizando o GeoGebra Ficaria até mais fácil de identificar, tá? Mas eu acho que aqui A gente já consegue enxergar, ó A gente forma exatamente Ele anda ali, ó 90 graus, tá? O resultado dessa operação Tá, mas é que um vetor Que anda ali 90 graus É o que está acontecendo aqui, ó Isso aqui na primeira aula É quando a gente aplicou ali Quando eu mostrei para vocês O plano que o Argan A ideia que o Argan Tinha trazido para a gente A gente viu bem a ideia dele, né? Quando a gente multiplica por i O nosso vetor ele vai mudando, né? Ele vai andando 90 graus O resultado seria exatamente essa A gente começa a andar A enxergar essa Essa caminhada do vetor ali Em 90 graus, tá? Se você pegar um novo vetor Que é menos 2 mais i Vou pegar a segunda situação aqui, ó Eu vou pegar o menos 2 mais i Que é o z vezes i E multiplicar por i de novo Então multiplicando por isso aqui, pessoal A gente vai ficar com menos 2 i Então a parte imaginária Ficaria com menos 2 i E com i ficaria i ao quadrado Que é menos 1, né? Então eu teria aqui, ó Menos 1, ok? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse número aqui, ó Menos 2 mais i E estou multiplicando por i de novo Estou pegando esse vetor e multiplicando por i Então a gente ficaria com menos 2 i Mais i ao quadrado Que é menos 1 Eu só organizei aqui Deixando a parte real na parte real Organizando naquela forma algébrica Que a gente conhece A parte real e a parte imaginária Então aqui, ó Menos 1 Ele estaria aqui E o menos 2 i Na verdade, menos 1 É uma parte real, né? Menos 1 estaria aqui E a parte imaginária Menos 2 i, pessoal Estaria exatamente aqui, ó Menos 2 i, tá? Então colocando uma cor diferente aqui, ó Esse ponto Ele estaria exatamente aqui, pessoal Formando um novo vetor Olha só que interessante A gente estaria exatamente aqui Olha só que interessante, pessoal 180 graus, ó Ó Multiplicar por i ao quadrado É a mesma coisa que jogar, né? Caminhar esse vetor em 180 graus Olha só que maravilha, né? Então a gente tem mais um ângulo aqui, ó De 90 graus Então esse vetor aqui Multiplicando por i duas vezes O que ele fez? Ele andou ali 180 graus Finalizando, pegando esse vetor aqui, ó Que é o nosso Menos 2, menos i Ou menos 1, né? Menos 2 i Vamos pegar para a terceira situação aqui agora Pegar em uma cor diferente, ó Vou pegar esse número aqui E multiplicar por i de novo Pela unidade imaginária Então vai ficar menos i Então vou colocar aqui, ó Menos i Porque menos 1 vezes i é menos i Menos 2 i I ao quadrado, pessoal Vai dar menos 1 Com esse menos aqui vai ficar positivo Então a gente tem 2, né? Mais menos i Que vai dar menos i Então vai ficar 2 menos i Tá ok? Então a parte real é 2 E a parte imaginária E a parte imaginária estaria aqui, ó Seria o nosso menos i Então o nosso número estaria mais ou menos aqui, pessoal Olha só que maravilha que é essa interpretação, tá? A gente quando multiplica por i O que está acontecendo com o nosso número complexo ali, pessoal? Ele está andando 90 graus Então a gente fechou o ciclo aqui em 360 graus Eu achei muito importante, né? Quando eu estava estudando, fazendo essa pesquisa Enxergar isso geometricamente E mostrar pra vocês, tá? É um conhecimento que a gente precisa saber, tá? O significado dele geométrico, beleza? Porque quando a gente vai multiplicar, por exemplo Quando você vai encontrar Até aí a potência dos números complexos Vão ser assuntos que eu vou trazer aí futuramente Vocês conseguem enxergar isso aqui mais facilmente Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha hoje pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Curta o vídeo caso tenham gostado Se inscreva no canal também, caso não seja inscrito E pessoal, nesta aula, a partir de hoje Eu estou aqui disponibilizando pra vocês um espaço Onde eu criei lá no Discord Não sei se o pessoal conhece aí um app Discord, tá? Onde eu estou compartilhando aqui É todo o material criado E é um espaço onde a gente vai poder trocar muitas experiências Pra quem tá fazendo aí concursos públicos, né? Quem vai fazer AESA, quem vai fazer ENEM, vestibulares Eu estou compartilhando aqui com vocês, tá ok? Eu vou até compartilhar aqui a minha tela Deixa eu trazer aqui pra vocês Como é que funciona, tá? Então, ó Esse espaço, ele é um espaço Gratuito Você não precisa pagar nada E a gente consegue aqui, pessoal Olha só Deixa eu trazer a tela Deixa eu trazer a tela Pra nossa demonstração aqui Vou colocar aqui, ó Aqui estaria a nossa tela, tá? E essa tela aqui Deixa eu mostrar aqui, ó Mais calmo Essa tela aqui Vocês conseguem ver Aqui vai ter uma regra, né? Quem sou eu me apresentando aqui pra vocês É pra quem tá estudando Eu tenho materiais compartilhados Que eu vou estar sempre jogando aqui pra vocês Tá bom, pessoal? As últimas aulas no YouTube Pra vocês ficarem atualizados Pedir sugestões aqui pra vocês Tá? A gente vai conversar um pouco mais Sobre a matemática aqui O cálculo, né? Vocês se apresentam aqui A gente vai Vai ter um espaço pra conversas E também ajudas, né? Às vezes o pessoal tá com dúvida É uma questão de cálculo Joga aqui nessa área Biblioteca, que seria o quê? Artigos e canais interessantes Que a galera encontrou aí Pra compartilhar com os colegas, né? Aqui vai ter um bate-papo online Onde o pessoal consegue conversar Marca um horário aqui em cima Eu deixei aqui um espaço Pra o pessoal marcar o horário Todo mundo pode escrever aqui Um tema Coloca um tópico ali, um tema E aqui Vai no dia e no horário marcado O pessoal traz o cafezinho E vem aqui Começa a bater papo Sobre o assunto Que foi disponibilizado Que foi marcado aqui Tá bom? Então aqui deixa eu sair da ligação Tá dando a mensagem aqui Não mostra isso novamente Ok Então aqui Descendo um pouco A gente vai ter uma área Pro pessoal que vai fazer vestibulares O Enem Aqui embaixo aqui, pessoal Eses, PSEX Então cada área Tá? Cada concurso Cada vestibular O cara vai fazer o Enem Se você vai fazer o Enem Então vai ter uma região ali Pra gente disponibilizar E discutir sobre os diversos assuntos Sobre esses processos seletivos Tá bom, pessoal? Então essa dica que eu deixo aqui pra vocês A gente se vê na próxima aula Valeu!